Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like e seu comentário e bora para o vídeo. O ministro da cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta quarta-feira que o calendário de pagamento do auxílio emergencial para as pessoas que não fazem parte do Bolsa Família deverá ser divulgado até o início da próxima semana. O anúncio ocorreu durante uma reunião em Palmas, onde foram liberados recursos para o programa de aquisição de alimentos do estado do Tocantins. A gente pretende no máximo até segunda-feira fazer a publicação. Desde o início a gente sempre manteve o cronograma do Bolsa Família, porque são 14.274.000 famílias que são as famílias mais vulneráveis do Brasil, afirmou durante coletiva. O anúncio de que o auxílio emergencial seria prorrogado para mais quatro parcelas de 300 ocorreu ainda no início de agosto, mas até então não havia sido divulgada uma previsão de quando os pagamentos começariam. Apenas os beneficiários do Bolsa Família começaram a receber o chamado auxílio residual na última quinta-feira. Segundo o ministro, os demais beneficiários do auxílio emergencial devem começar a receber os 300 ainda no mês de setembro. Os demais que devem já ter o calendário colocado, eu espero que até o final de semana, mas no máximo até segunda-feira vai ser publicado. A equipe está trabalhando fortemente para ver se até o final desta semana ou no máximo na segunda, a gente publica no diário oficial para iniciar os pagamentos ainda no mês de setembro, disse. E este é o vídeo de hoje galera, beleza? Falou!